Ainda a arte, uma parte da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não tinha A arte, uma parte da fantasia Ainda a arte, uma parte da fantasia O meu sonho acaba tarde Deixar-me a dirigir Não arque, ainda arque Uma parte da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não tinha A arte, uma parte da fantasia A arte, uma parte da fantasia